Vamos viver em paz Mas tanta confusão Quem semeia o desamor Cole tempestade no seu coração A gente tá passando o tempo Aqui nessa terra aprendendo a amar De onde a gente veio, pra onde a gente vai É bom a gente pesquisar Quem faz o mal sempre se quebra É hora da gente entender Eu só vou ter felicidade Na hora que amar você Vamos viver em paz Não suporto mais tanta confusão Quem semeia o desamor Cole tempestade no seu coração Vamos viver em paz Não suporto mais tanta confusão Quem semeia o desamor Cole tempestade no seu coração Vamos viver em paz Não suporto mais tanta confusão Quem semeia o desamor Quem semeia o desamor Cole tempestade no seu coração Vamos viver em paz Não suporto mais tanta confusão Quem semeia o desamor Cole tempestade no seu coração A gente tá passando o tempo Aqui nessa terra aprendendo a amar De onde a gente veio, pra onde a gente vai É bom a gente pesquisar Quem faz o mal sempre se quebra É hora da gente entender Eu só vou ter felicidade Na hora que amar você Vamos viver em paz Não suporto mais tanta confusão Quem semeia o desamor Cole tempestade no seu coração Vamos viver em paz Não suporto mais tanta confusão Quem semeia o desamor Cole tempestade no seu coração Vamos viver em paz Não suporto mais tanta confusão Quem semeia o desamor Cole tempestade no seu coração Vamos viver em paz Não suporto mais tanta confusão Quem semeia o desamor Cole tempestade no seu coração Vamos viver em paz Não suporto mais tanta confusão Quem semeia o desamor Cole tempestade no seu coração O que eu vou ter sido meia o desamor Quem semeia o desamor Quem semeia o desamor Quem semeia o desamor